Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Padão e aproveitando a notícia que vocês viram aí no canal sobre Rocket League estar gratuito na próxima semana, estamos aí, estamos jogando aqui, fiz um update 12 GB de update de Rocket League e é o seguinte, olha, já ganhei alguma coisa Bem-vindas plantas, adeus caixas, bem-vindas plantas Plantas são uma nova maneira de se obter itens de personalização Jogue partidas online para ter a chance de receber plantas, cada planta é sempre um item específico e o preço para construí-lo Todas as suas caixas foram convertidas automaticamente em plantas que você terá de revelar A custo zero para ver qual item elas podem construir Você pode trocar plantas reveladas com outros jogadores, mas plantas não reveladas não podem ser trocadas Vamos lá, a próxima Apresentando os créditos, créditos substituindo as chaves como a moeda principal do Rocket League Além de construir itens com plantas, você pode usar crédito para comprar itens em destaque na loja dos itens em relação ao Rocket Pass e trocar Ok, vamos lá Loja de itens, vamos ver se eu consigo abrir Verde Floresta, itens diários, rodas, deixa eu ver quanto que eu tenho Tenho nada, tenho zero de dinheiro porque eu não vou comprar Acabou que temos grátis, temos grátis? Nada de graça, os caras realmente nada de graça E-spots Recolher, o que eu posso recolher? Eu não quero comprar nada, eu não posso comprar porque eu não tenho dinheiro Tá isso, um zero você pode comprar, eu não quero comprar nada, eu não tenho dinheiro Bengala doce, vamos instalar, instala agora, Bengala doce, novo acessório, Beat Saber Instala também agora Novo item Impulso Foguete Limitado Garagem, treino, carreira Interessante Vamos lá, jogadinho, vamos jogar, vamos jogar aqui Jogo online 3x3, padrão 3x3 Olha meu irmão, aqui é assim, muito bem, muito bem, encontrou aqui a partida Já estamos aqui 3x3 Acertinho em 6, vamos lá Olha o gol Putz grila, não foi gol Olha o gol, putz grila Olha o gol, olha o gol, olha o gol De cara pro gol, é só bater Putz grila, voltou, bola voltou, bola voltou Joguei Putz grila, passou varada aqui pra mim Cadê a bola Meu Deus, que jogadaço Uuuu 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 Uuuuuu Olha o gol É, 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 é gol É, 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 é É, é, golaço E o passeiro, é, caraca Cês viram? Tive que mostrar meu repião Uuuu Uuuu Passei pertinho, pô, o cara pegou de ladinho Ele mandou bem, 1x0, meu Deus do céu A galera tá jogando bem isso aqui, cara Ah, o cara Marcou de ladinho, cara Me jogou pra longe, putz O que o cara fez? Eu tava voltando Pô, o cara me mandou na... Ah, cagou, hein Muita cagada isso daí Muita Meu Deus Uma bicicleta? Não, não foi, cara Só vai, só vai Toquei totazinho pra trás Eu sei que não foi uma pancada muito forte não, mas tudo bem Uou, tirei, tirei Uou, que cagada, tirei na boa Faz o gol, cara, faz o gol, faz o gol Hum, vai voltar, vai voltar, vai voltar Hum, chutei Meu Deus Caraca, foi quase Ah, não, na trave Putz, já me sei que eu ia emplacar Falta um minuto, tá empate Não, 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 gol Putz, gente, fizeram um gol Ah, meu Deus Cacilda, cara O cara cagou Não tinha como fazer Pô, mas foi uma jogadaça Isso daqui, cara Sensacional Olha o gol Caraca, 2x2 Cagou, meu irmão, no último segundo Sensacional, cara Vamos lá 30 segundos de prorrogação Chutei Putz, gente, me acertaram Prorrogação Putz, pensei que a gente ia fazer um golaço, cara Não, 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 não Alguém tira, alguém tira Olha o gol Olha o gol Olha o gol Pada logo Golaço, moleque Golaço, que lindo Yeah Vibrou, vibrou Golaço, cara Vitória Uhul Muito bom, muito bom Se eu soubesse jogar, era melhor ainda Mas que foi lindo esse finalzinho Foi, cara Muito bem, se vocês gostaram desse vídeo Deixando seu jogado Deixa seu like, se inscreva no canal Compartilha com os amigos aí Tamo junto jogando o Rocket League Muito bom Agradeço a audiência, tamo junto Valeu E eu fui Caraca, jogando Que jogadaço Eu sei que a vida aqui vai melhorar Eu sei que a vida aqui vai melhorar Eu sei que a vida aqui vai melhorar